No vídeo de hoje eu vou ativar o modo trollagens e vou trollar todo mundo da minha família aqui na praia Vamos passar a tarde inteira aqui na praia e eu trouxe várias coisas pra trollar eles Então antes de começar o vídeo já deixa o like e se inscreve no canal porque agora vai começar as trollagens Voltei agora e eu estou com uma bolsa No caso pra que uma bolsa né gente, mas agora eu vou mostrar porque Eu escondi aqui dentro umas tintas que eu vou jogar neles aqui na praia gente Eu acho que eles vão ficar muito bravos E a primeira vítima vai ser meu pai Eu acho que vou usar tinta vermelha porque é a cor que eu mais gosto gente Que é a mais legal Então bora agora já trollar ali meu pai, eles estão bem ali na mesa Agora eu já peguei o que? Já coloquei a tinta aqui em um papel pra poder jogar na cabeça do meu pai que eu não quero me sujar E a minha mãe vai ficar um pouquinho brava né, porque essa bolsa é dela E eu estou deixando aqui no meio da praia Mas isso aí é o que né gente? Ó, eles já estão bem ali Nossa pai, sua careca está um pouquinho suja Tá aonde? Tá, aqui em cima, pera, deixa eu limpar pra você Ai, eu acho que, eu acho que está sujo ainda, vê aí se está sujo Ah não, Gabriel Gabriel, por que você fez isso com os caras? O que? É só, é porque estava suja a cabeça dele Não pai, sai daqui Misericórdia gente, misericórdia Pelo visto já deu a primeira trollagem certo gente, ele está muito estressado E agora vai limpar lá no mar e ele está falando que está muito frio Ó, não vem não hein O que que foi, o que que foi, o que que é isso? Então a hora que o Estevão empurre ele Estevão, Estevão Empurra, empurra ele Ó, bora ver É É Misericórdia Misericórdia Olha ali gente Gente, isso aqui é tinta tá? Agora eu vou fazer a próxima trollagem gente Que no caso não é muito uma trollagem, é mais pra estressar eles mesmo Gente, gente, gente Olha aqui, olha aqui Olha aqui Quem que é? Eu Quem que é? Quer? Quer? Tirar o zóio daqui? Hã? Essa daqui é minha, pode pedir a de vocês Que? Eu nem morro, então nem queria essa agora ficou E eu não ia tirar mesmo Solta Estevão, solta, solta Próxima trollagem Eu vou pegar a areia e vou colocar dentro do refrigerante do meu pai gente Por que? Ele está ali e nem está vendo nada, então eu vou colocar areia Já vou agora colocar gente Ele está ali, não está nem vendo nada, eu vou colocar Nossa pai, olha ali Olha ali, ali na frente, ali na frente Tem um negócio ali muito legal Eu acho que está tendo batata frita grátis ali, vai lá ver Lá no quiosque? É, lá no quiosque, olha lá Olha lá, é Ah não, não, acho que não era não, era não Não era batata não gente Bebe seu refrisinho Caramba, você jogou? Joguei o que? Você jogou o refrigerante fora? Gabriel, você jogou o refrigerante fora? Não fiz isso não, sai daqui Misericórdia Próxima trollagem agora gente Peguei a caixinha de balinha do Estevão E eu vou encher de areia E se alguém quiser, eu vou jogar a areia na pessoa Será que a pessoa vai ficar brava? Não sei gente, mas eu vou encher assim de areia E agora eu vou falar que eu comprei essa balinha aqui Apesar de que era do Estevão e eu comi tudo Hum, olha aqui o que eu comprei, olha Balinha Você quer balinha? Quer? Então tá bom, pera, eu vou tirar a balinha Pera, deixa eu ver Que isso Gabriel, areia Areia Na minha boca Oh my god Desculpa Gabriel, eu queria só balinha Era brincadeirinha Era brincadeirinha mãe Não me deixe de castigo, era só brincadeira gente O que que é isso? Pra próxima trollagem eu vou precisar de quem? Da minha mãe Né mãe? Que? A próxima trollagem eu vou precisar da senhora De mim? Porque eu já trolei a senhora e o papai Só não trolei ainda o Estevão Lembrando que você jogou areia na minha boca E eu achei que era balinha Joguei areia na sua boca? Não me lembro Areia Não me lembro Mãe, que que é isso? Já tá inventando Você vai ficar de castigo uma semana Mãe, olha, já inventou Não lembro Não lembro A trollagem com o Estevão vai ser assim, olha Ele tá ali sentado E tá mexendo no celular falando com alguém, né? Sim, já tem um tempão que ele tá falando com alguém E a gente não sabe quem é E eu vou fazer sabe o que? Derrubar ele da cadeira O que? É Gabriel, o seu irmão vai ficar muito bravo com você Ah sim, eu acho que esse é o sentido Deixar ele bem estressado, entendeu? Aham Então você vai alcançar o seu objetivo Então tá bom, a senhora vai gravar pra mim Bem disfarçada Vai distrair ele E eu vou derrubar ele da cadeira Sério, então me dá Oi Estevão Com quem você tá falando? Foi grego Uai, já tem um tempão que você tá aí falando com alguém Mais segredo Segredo? Mais segredo E você tem segredo com a sua mãe? Não é possível Nossa, coitado do Estevão Gabriel, se prepara pra correr Porque ele vai ficar muito bravo Oi Oi filho O que foi filho? Tudo bem? Machucou não, né? Ai, ai meu Deus Gente, volta aqui Foi só uma brincadeira Gente, o Estevão Só porque o Gabriel Está trolando todo mundo aqui na praia Ele quer passar tinta Não, protetor solar Isso é tinta Protetor solar Ai você vai falar pra ele Que é protetor solar O bichinho tá dormindo lá O bichinho tá dormindo lá Oi Estevão Tem bastante Tem bastante Tem bastante Oi Estevão Não vamos fazer isso Não acho uma boa ideia Gente, ele quer passar tinta na cara do Gabriel Falando que é protetor solar Eu acho que isso não vai estar legal Gente, olha isso aqui O que é isso? Ai Calma Ai Espalha protetor solar Protetor solar É Mas nem tá sol Tá muito sol Ai, para a gente botar na minha cara Espalha direito então Isso, espalha direito No nariz também Isso Passa bem Pra proteger a pele Esse protetor é muito bom É meio esquisito na verdade É um protetor De onde vocês tiraram? Aqui eu procurava e não achei Ah, é isso aqui Essa é a marca nova Marca nova É tinta É marca nova Gabriel, foi o Estevão Foi o Estevão Porque ele falou que você tá trolando todo mundo Ô Gabriel Não Ô Gabriel Meninos Gente, eu sabia que não ia dar certo Eu sabia Ô gente Volta aqui Não Gabriel Se vocês fizeram isso comigo Gabriel Não ia conseguir falar Ele Olha isso aqui Você fica trolando todo mundo Gabriel Ah não Nossa Tem nem água aqui Tem água ali no chuveiro Gabriel Ali você pode lavar o rosto ali Tá toda cheia de tinta agora Até que você ficou bonitinha Gabriel Não, brincadeira Vamos lá Vamos avar Lavar o rosto Será que o moço vai ligar o chuveiro? Acho que Acabou a água, será? Acabou a água, não Gente, agora ele vai ter que lavar o rosto aqui E agora? Mas eu acho que nem água tem Tá saindo água Acabou Nossa E agora, Gabriel? Não tem o cara assim Gente Olha, não é possível isso Ai Pronto Não acabou a água Graças a Deus Pode passar na água do mar Será? Vou passar na cara a água do mar Gente, lava Meu Deus Lava bem, Gabriel Cuidado pra não cair no seu olho, Gabriel Sério Lava Passa bastante água Vai Passa bastante água Vai Gabriel tem nossa orelha ainda Meu Deus Deixa eu ver Olha pra mim Deixa eu ver se saiu tudo Ainda não saiu tudo Vai Cheio No seu queixo No seu queixo Ainda tem Deixa eu ver Agora saiu Agora saiu Acabou E esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Já deixa o like E se inscreve no canal Pra eu poder fazer isso Mais uma vez Porque hoje não deu muito certo Gente Você vai fazer de novo? Vai fazer mais vezes, Gabriel? Claro que não vou fazer mais vezes, né? Vou sim Tchau, gente Até o próximo vídeo Gente, esse Gabriel é terrível Gabriel Meu Gabriel, cuidado, menino Já tá com a cara cheia de água do mar Volta aqui, Gabriel Gabriel